Pequenso Scooby, Scooby-Doo Pequenso Scooby, Scooby-Doo Vintou o mistério na cidade É só chamarem esse cão Scooby O meu bem do Scooby-Doo Scooby-Doo, Scooby-Doo Ah, com salsicha, panfarrão Daphne, Freddy, Velma, vão com Scooby Vão dar assombração Scooby-Doo, Scooby-Doo Se o fantasma ataca foito Só tem que dar um biscoito Para Scooby-Doo-Doo Pequenso Scooby, Scooby-Doo Pequenso Scooby, Scooby-Doo Pintou o mistério na cidade É só chamarem esse cão Scooby-Doo O pequeno Scooby-Scooby O pequeno Scooby-Doo Scooby-Doo, Scooby-Doo, Scooby-Doo O pequeno Scooby-Doo O pequeno Scooby-Doo O pequeno Scooby-Doo Obrigado.